Deu uma coisa que eu gostaria de entender ainda, que não fez sentido na minha cabeça, é como que o Tufik é prata no All Star. Isso é algo que... Como assim, velho? Joãozinho, é, meu querido, fica uns personagens da hora, passo jogando. Já entendi, tá no seu ombro direito o motivo disso, né? Não, pior que não é nenhum motivo disso. Deixa eu te mostrar o motivo disso aqui, calma aí. Bom, antes de tudo, eu queria falar pra vocês, gente, se inscrevam no canal, ativam as notificações e, mano, manda esse vídeo pro amigo, mano. Vejo dois vídeos aqui top pra vocês. E é o Itigo, o Itigo Hollow, que é o... Isso, é o Itigo, filho, mano. Brabo demais daqui, hein, Joãozinho? Nossa, o cabelão dele é mó bonito, mano. Tô dando um zoomzão no cabelo dele. É, filho, é brabo. Você viu o que fica aqui no meu ombro? Qual? É o... Olha! É o Gorgi... Mano, se eu falar pra você que eu tenho pra fazer o seu Itigo, só que, tipo assim, vai dar um trabalho. Porque eu tenho a primeira. Eu tenho a primeira, aí vem a segunda, aí vem... Nossa, vai ser mó rolê. Mas... Hoje eu chamei o Tufik, que ele, na verdade, não sabe pra que eu chamei, né? Eu só simplesmente chamei. Falei, Tufik, entra aí, porque a gente vai jogar o modo competitivo em dupla. Eu não sei se vocês querem que eu faça uma série tentando chegar ao top rank. Mano, eu nem sou acostumado a jogar isso aqui. Não, João, não tem não. Por quê? É porque... Você tem o boss? Já comprou o boss? Não, nem vou comprar. Bom, meus amigos, estamos aqui iniciando um grande jogo entre as equipes. Onde tudo está acontecendo? Bom, já vou colocar o Biruleibe aqui, hein? João, vou cair de rank, João! Ah, aí você se vira. Bom, o Tufik está triste, porque na primeira partida aconteceu, deu um bugzinho aqui, e acabou que a gente perdeu por minha causa. Eu vou falar, vai, foi por minha causa, mas isso não vai se repetir. Agora estamos focados, centrados, e Tufik, nós precisamos levar a vitória para casa. Vou deixar. Ô, João, olha pra mim aqui, rapidão. Vem aqui, tá me vendo aqui? Ó, calma aí, ó, ficou olhando. Ó, o que eu sei fazer? O quê? Ó, que bonitinho, ó. Eu não consigo sentar, não. Ó, esse aqui você consegue, ó, estralando nas costas. Ele virou do nada. Esse aí é bom, né? Fala a verdade. Esse aí é bala. O Joãozinho, já vou esperar os 450 aqui pra mim, já evoluir o meu Minatinho na primeira evolução dele. Cara, eu acho que tu coloca o Minato no lugar errado. Tu tinha que colocar ele aqui virado pra cá, ó. É, é porque eu coloco normalmente aqui nessa última linha aqui, porque os personagens vêm um pouquinho mais lentos. É de boa de segurar. Mas ali onde que eu falei, não tem erro pra tu, não. Você coloca ele aqui, viradão pra cá, ele mata tudo. É vral, vral, vral. É vral aí na onde? É vral na diagonal. Olha o cara com o ratinho ali, mano. Com o riquinho, olha lá. Olha o bolinho de 10. Que bonitinho. Bom, deixa eu ver o que os caras estão segurando. Ô, quando eu jogo PP, eu não gosto que os caras vêm me esbiotar aqui, não. Eu fico bravo, velho. Eles estão com um personagem que deixa sair no sanguinho. Deixa sanguinho. É, esse personagem é mó bom, porque ele é 2 segundos de ataque. É muito rápido. Às vezes aqui é bom mesmo. Ih, colocaram mais um. Olha o que esses caras é sacana. Olha aqui pra você ver, João. O quê? Bando de pilando, colocar trem. Nossa, nossa, eu vou rebentar esses malucos. Nossa senhora. Tem tanto lugar no mapa esses carentes, colocar os negócios. Vai colocar a nossa... Eles colocam aqui pra... Eu vou fazer a mesma coisa que eu tenho mesmo? Cambada de besta. Vou colocar... Vou começar a colocar as bumas lá, ô Tufi. Só pra atrapalhar também. Coloca tudo lá, coloca tudo lá. Vou colocar aqui, ó. Também, ó. Só pra atrapalhar os deles. É, vou colocar aí também. Esse cara vai ver. Coloquei lá também, ó. Olha lá. Olha aí, Joãozinho. Olha lá na base deles. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Aqui, o mesmo bichinho que eles colocaram, pô. Ah, tá... João, João, vem aqui, vem aqui pra você ver um negócio. Vem aqui, vem aqui, tá vendo? Ah. Espera formar um pouquinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Os caras começaram... Ih, tomamos o dano. Oi, foi eles. Não, foi eles, foi eles, foi eles, foi eles. Ih, já é. Já trabalhou, Fih. Ganhamos já, eu falei. Nem deu graça, mano. É, Fih, tô falando. É só eu colocar o minatinho upado, não ganha. Nem deu graça, nem deu cheiro. Vamos lá, Tufiquinho. Vamos fazer o negócio acontecer, hein. Agora vai, Fih, agora tem que ir esse negócio. Ó, a gente já tá com uma vitória na chambra. Tamo de boa. Mas, ô, Joãozinho, eu quero subir de rank, quero ir pro rank de ouro, hein. Ó, ele não bota fé em mim. Aí tem que ser trabalho duro, né, que chama. Helmet. Cara, isso meteu o Jones, vamos ver. O que meteu o Jones? Uai, ó a Bulma aqui. Então, João, acho que a gente pode perder agora. Não, você tá dando 315 de dano, mano. Você segura, pelo menos esse daqui tá segura. Não, os primeiros e o segundo, mas o problema é depois. Não, já eu vou colocar o meu, fica tranquilo. Isso aí, ó. Mostra pra ele sua virilidade, ô Tufiquinho. É isso, Goku Rosé. Mostra pra que você veio. Bonitinho, bundudo. Ah, bundinha do Goku Rosé. Aí, João, coloquei certo agora, hein, ó o bichão. Aí, agora ficou bom. Chambra. Ah, eu acho que tu tanca, mano. Eu vou continuar upando minha Bulma. Não sei, não. Os bichos já começaram a vir com 200 e pouco de vida. Você tanca, pô. Você é brabo. Eu vou ter que colocar a Bulma pra upar o level dele, porque senão eu ganho muito pouco dinheiro. Eu vou colocar uma Bulminha aqui. Não, não, não. Não coloca ainda, não. Não coloca ainda, não. Confia. Confia, me escute. Pode ir, pá. Me escute com atenção, entendeu? Tô escutando. Vou colocar um Gokuzinho aqui. Já deu pra upar ele. Agora, se tu quiser, tu já pode colocar tua Bulma. Só espero pegar um pouquinho de dinheiro. Olha o seu Gokuzão. Tem que colocar mais bagulho no Gokuzão, mano. Senão, tipo assim, por enquanto ele ataca uma tropa. Então, tipo, não é legal ele desse jeito. É da hora o Gokuzão no último, filho. No último level 4. Vamos esperar entrar mais um pouquinho de Money. Aí, agora já abriu o conizão. Agora ele dá dano em área. Ó, toma. Ô, João, eu acho que você poderia ter colocado o seu Gokuzão aqui atrás, porque aqui eles vêm muito rápido e pode passar. Relax, meu, bro. Ó, o Minatinho regaçando também. É por isso que tem os seus aí. Os seus é só pro programa final, entendeu? Entendeu, entendeu. Eu dou o passe pra você marcar o gol, sacou? Olha, é igual o Mané Garrincha e Pelé, filho. Mané Garrincha dá o passe e o Pelé. Toma. Só caixa. Só caixa. Bom, vou... Já vou pra o Minatinho. Vou pra meu Madinho pra 800 aqui, que daí ele já dá o ataque de cone, isso aí. Vou colocar ele pra atacar como o último aqui, que ele vai atacar lá pra trás. Isso daqui eu acho que o Minatinho... Ó, coloca seu Minatinho... Ah, não. Pode deixar ele do jeito que tá. Acho que vai dar bom, ó. João, tá passando, João. Tá passando, não. Eu vou upar meu Minatinho agora. Tá quase um level a fujar, hein. Ó, vou colocar aqui o meu... O meu bichinho pra dar um help. Agora, a gente coloca aqui, ó, o Brabíssimo. Ó, essa explosão zona doida. Ah, Mustang, né? Ó, João, eles colocaram o Boss, o Cloner. Sério? Deixa aí, deixa vir. Não, o Minatinho, por enquanto, tá segurando de boa, Fih. Não, deixa você só... Eu acho que vai dar boa, acho que vai dar boa, pra ficar tranquilo. Ah, eu só quero pegar o dinheiro pra colocar aquele... Aquela delicinha. Então, enquanto isso, eu tô upando aqui o Madin, mano. Só o Aif, só o Upa. Tá dando 690 de dano. Mano, não passa, não. Cadê? Cadê o Boss deles? O Boss... Nossa, turma... É o nosso, é o nosso. Eles tão falando alguma coisa. Ó, ô, Joãozinho, se liga aqui. Vem aqui, vem aqui no nosso bagulho aqui. Eu vou soltar um Boss aqui agora, se liga. Não, não solta não, solta não, solta não. Por quê? Não vai precisar não, fica tranquilo. Não, era só pra você ver, mas... Não, não precisa soltar nada não. Então tá safe. Fica tranquilinho aí no azeite. Ô, minhas bulminhas já tão fervorosas aqui, hein, Fih? Nossa, você tá upando, eu tô focando em colocar nos bichos aqui, mano. É que chega uma hora que começa, mano, a subir muito. Eu acho que no começo a gente não precisa se preocupar com bulma, pra falar a verdade. Eu acho que, tipo assim, tem que colocar bulma, mas não no level máximo. Porque, tipo, por exemplo, dupla, os bichos vêm com muita vida. Vem a vida dupla, no caso, porque, né? Aí eu acho que tem que colocar, porque senão não tanca muito bem, não. Pra upar o level rápido, já. Aí, tipo, uma estratégia da hora foi exatamente essa que a gente fez. Um fica colocando os personagens, e o outro fica farmando bulma. Aí o que tá farmando bulma já coloca os personagens fortão. Aí, João, eu acho que não vai tankar, não. Calma. É que você não tá upando o seu coisa ali, viu? O que, o Minatinho? Seu Goku, você não tá upando os que tá atrás. Não, é verdade, eu tenho que upar meu Goku, né? Tô upando aqui, ele. Esse Goku rosê aqui da ponta aqui já tá no level máximo aqui, ó. Esse daqui da pontinha. Já tá bala, filho. Eu tô vendo ele tacar a foice. Cara, é só pra mim ou tá dando umas travadinhas? Não, pra mim tá de boa, por enquanto. Uai. Será que é problema na firma aqui? Deve ser. Eu quero upar minha bulma pro máximo. Ainda não deu. Mano, eu já dei 112 mil de dano. Vem brincando. Que? Depois, quando a gente juntar muita grana, eu quero posicionar melhor as nossas tropas. Por enquanto, a gente deixa aqui, entendeu? Sim, né? Porque daí depois eu quero agrupar tudo aqui pra eu fazer o Ervinzada. Só bora. The books on the table. The books on the table. Na verdade, eu já vou argilhar isso daqui, hein? Já vou preparar os caras aqui, já. Ó, minhas bulminhas, João. Tá bala, vi. Mas acho que a gente segura de boa agora. Vou colocar o Zervizinho aqui, que vai dar um tchá. Não, demorou. Só falta colocar meu Minatinho no máximo. Um Goku Rose no máximo e um pouquinho de boa. Acho que eu já vou começar a fazer. Shinzo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Já vou mandar o outro. Que isso? O quê? Esse negócio tá colocando tudo aí. Não, não coloquei nada. Só tava fazendo uma conta aqui em matemática doida. Ah, tá. Nossa, essas bulminhas tão bonitas aqui, hein? Deixa elas trabalhar. Tão trabalandinha. Eu acho que a gente vai precisar colocar um pouco mais de personagem depois, porque eu acho que o Gorin já não vai tancar muito, não. Se esse Ervin acabar, já era. Não, pai, não deixa acabar, não. Fica tranquilo. Olha quanto de dano seu Minato já vai começar a dar ali. É, não tá dando muito, não. Calma, calma. Vou colocar o Gelin já, hein, João? Tá na hora. Nossa, ele tá no máximo. Coloquei no máximo agora no Minatinho. Nossa, tá bala. Coloquei o Gelin. 3.500 de dano. Tá doido. Nossa. Aí, ó. Agora sim. Agora, agora... Agora... Mano, agora eles estão em choque lá. Nossa. Eles falaram que a gente tem Ervin. Ah, perderam. Eu quero uma acirrada, pô. Os caras perdem. Eles ficaram tristes porque a gente tinha Ervin. Toma. Toma. Ai, mano, tadinho dos caras, velho. Fiquei com dó, fiquei com dó mesmo. É, Tufiquinho. Será que a xiripoca vai piar? Não, acho que vai, hein, fi? Então eu tô confiante. Vai piar a noite inteira? Ó, vamos seguir no mesmo fluxo, hein? Já vou colocar a minha bulminha aqui já no cantinho. No mesmo fluxo, 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 fluxo. Os caras aqui já estão vindo bizoiar. Vou ficar aqui bizoiando também. Ô, na moral, velho, eu odeio quando esse cara fica bizoiando, mano. Vou ficar seguindo o maluco aqui. Tô bizoiando, hein? Tô de olho, hein, parceiro? Ô, João, pega o negocinho. Vamos ficar andando aqui pra dar raiva nisso? Vamos ficar andando lá na base deles pra dar raiva. Ó, colocou um Sasuke aqui. Sasuke com Suzano. Que level que tá o Sasuke dele? 43. O cara deve tá achando... Putz, mano, que moleque... Mas por que ele colocou ali? Não sei, eu acho que ele... Ele perdeu. Nossa, ele errou, tio, não. Ah, ele errou, mano. Tadinho, velho. Ele vendeu um Sasuke ali pra fingir que nada aconteceu. Mas eu já dei esse mole, falar pra você que... Eu também. Mano, acho que todo mundo já deu esse mole aqui, velho. Não é possível, mano. Eu tô passando, João, já! Você tem que segurar, Tufiquinho. Eu não tenho mole. João! A gente vai perder pros caras que não sabiam colocar o... Mas você não pôs seu Minato? Eu não tenho dinheiro pra ele. João! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pera aí, acho que ele vai atacar. Meu Deus do céu. Pelo menos não vai matar, mas vai arrancar um pouco da vida. Calma, deixa eu colocar um louco rosa aí, Kiza, pra dar uma segurada. Ô, Tufi, que era a sua missão aí, mano? Cadê o combinado? Olha lá, passou pelo seu Minato. Seu Minato nem atacou. Ah, é algo que atacou agora. Não, é porque... Aqui eles vêm muito rápido. Da outra vez você tinha colocado o Goku. Você não devia ter colocado o Minato. Não, o pior que é verdade. É porque aqui, João, eles vêm muito rápido, tá ligado? Aqui nessa linha aqui, ó. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá tudo certo. Ó, agora eu vou começar a colocar já os meus Mininão. Ó, já vou upar o Goku Rosê no nível 2 dele aqui, velho. Seu Goku tá 77? Caramba, tá forte o bicho, hein? É, Fih. O Gokuzinho, o Minatinho tá 78, tá bala. Ah, você tem alguma tara por deixar os bichos 70? Não, é porque depois dos 70 começa a ficar difícil, né, upar. Pô, mas nos 70 falta pouquinho. Ah, vai ficar difícil, né? Eu deixei. Porque dos 70, por exemplo, dos 78 pro 80 não vai mudar muito, né? Pronto, agora já tá dando ataque em funil já. Já tá bom, já tá dando no conezinho ali e tá 10. Agora tá bala, Fih, agora eu já vou colocar minhas bulminhas pra upar já os negócios. Larará, larará, larará. É isso, Jão. Musiquinha. Larará, larará, larará. É, então... Ó, os caras começaram a tomar... Perderam já? Vão perder, Jão, vão perder, Jão. Jão, mas vão perder. Nossa Senhora, o freezer deles tão doido aqui. Olha, toma, meu amigo. Não, vão segurar, vão segurar. Tão firme e forte na luta ali. Vou colocar meu menino de ouro aqui, ó. Seu menino de ouro? Mustangueira. Mustangueira. Relaxa. Vai, vai, Minato. Já é preocupante. Não, relaxa, ainda tem o buzinho aqui. Aí, o pagou com o ruzinho, vai, vai, vai. Aí, moleque dojo, agora já era, Fih, já era, limpou. Toma. Vou colocar um aqui, ó. Sobrar na diagonal. Eu preciso dar uma upadinha no meu mustangueira. Mustangueira? É, é, Mustang 2.0 turbo aspirado. Ai, é o aspirante. Os caras tão com dois, dois Golden Freeza. Ah, Sasuke colocaram o bichinho ali pra ir curando o rolê. Vou colocar o meu aqui também. Mas eu acho que não toca muito não, viu? Falar pra você esse deck desses caras aqui. Acho que se não colocar outro, vão perder. Eu acho, eu acho que o nosso é mais forte que o deles. Ah, muito mais. Ô, João, quer que eu solte um chefe aqui, só pra você ver como é que é? Ih, ó, o cara aqui passando. Perderam? Ai, perderam. Mano, mentira. Na hora o bicho entrou aqui, a gente perdeu, tá, ô, bobo? A gente ganhou. Mas a gente ia perder, você não tá... Nossa, o Tuf... Ganhou. Cara, eu jurava que a gente tinha perdido o Tufique. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou dizer nada do Tufique, mano. Não, ô, João, o que eu falei pra você? Tem que confiar, pô. Eu não vou colocar nada agora no começo também. Só de raiva. Tem que confiar, pô. Estou pensando. Estou muito pensante. Não sei se eu coloco... Será que eu consigo colocar o Mustang? Eu vou esperar, vou esperar. Ó o cara encarando o seu Goku, ó. Você sai de perto aqui, seu peido reiro. O cara veio aqui e encarou, mano. Sai saindo os dois aqui, ó. Sai saindo, vai. Encarou. Olhou no fundo do olho e falou não. Ah, eles não falaram isso, não. Vamos provar agora da ira do Goku Cozê. Ninguém mandou. Aí, ó, ó, os doidos vindo aqui, ó. Igual doido, ó. Ô, eu tô ficando com raiva desses caras, hein? Será que o Goku ainda dá outro hit? Bom, eu comecei... Eu cheguei à conclusão, ô, Tufique, não compensa colocar Bulma agora. Sério? Aham. Você acha que compensa? Eu acho que compensa. Eu acho que não, ó. Já vou colocar meu bichão aqui, ó. Que ele, além de me gerar um money, ele vai ainda me gerar uma vida ali na nossa base, já. Eu vou colocar Búmito na fó. Não. Mano, ele dá pouco de dinheiro, ó. Para de ser Mukirana. Ele tá dando vida aqui, ó. Tá vendo? A gente tá com 623 de vida. E os caras lá tá com quanto, ó? 588, ó. Tamo ganhando já. Eu vou te jogar uma praga, uma maldição. Não, ô, João. Mas ele não tem nada a ver, não. Mas é de acordo com o level, eu acho. Tipo, o dano da... A vida da nossa torre. Não, não tem nada a ver, ó. É o... É esse bichinho que eu coloco aqui. Ele vai aumentando, Anta. É? Aham. A cada round, ele dá mais... Ele aumenta a vida, ó lá. Vai aumentar, ó. Daqui a pouco. Tá 626. Fica de zóio. Quando virar o round, você vai ver. Ó, já estão tomando... Ah, não é possível. Não é possível. Tomaram dois... Ah, ixi. Olha o que eles têm aqui, ó. Oitinho. João. Eu estou sentindo que... Você viu isso aqui, João? Eu vi o Itigo aí. Não, porque você não viu o que tem aqui atrás, João. Não, o Nagato ainda não é o pior dos problemas, não. Eu não acho o Nagato tão OP assim. Após, eles não gostam de Itigo. Eles vão ver o que é Itigo bom na cara deles aqui agora. Calma aí, então. Então toma, meu Itigo aí. Aí, ó. Toma, Itiguzão. Ai, só que o Itigo deles tá... Tá mais... Level mais alto. Level mais alto não, mas tá mais alto upado. Upa aí também. Ah, esse aqui é o teu. Ah, tá 53, pô. Já, 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 já eu começo a colocar os Irving. Aí o negócio fica bonito. Ô, o bom do Itigo é que ele é muito rápido, véi. Ele é mais rápido que o Minato. Nossa, é, mano. Um segundinho faz a diferença, hein. Nossa, é mesmo? Aqui não passa nada não, cara. Olha quanta vida que já tá no nosso rolê ali. Já tem... Uh! É, eu tô falando pra tu, Zé, do pagodinho. Ó, eu acho que a partir da onda 8 a gente coloca a Bulma. João, olha o dano do meu Itigo. Ó, já coloca a Bulma aí, coloca a Bulma. Olha o dano do meninão já, João. Não, deixa aí que sabe o que eu vou fazer? Vai vir a Irvingizada. Nossa, aí já era. Eu já vou começar a formar o Irving aqui já. Você tá com a animação ligada? Não, vai virar bagunça daqui. Não, por enquanto tá de boa. Era só pra você ver a animação do Itigo. Não, mas eu já vi já, pô. Ah, tá. Bom, eu acho que aqui é muito difícil passar agora. Por enquanto, né? Ó, vamos fazer assim, então. A gente coloca dois aqui e a gente coloca dois aqui. Acho que é justo, né? E coloca... João, passando... Nossa senhora, quase passou. Aí coloca aí, você para de upar só a Bulma. Morre, morre! Nossa, Tufi, você para de upar só a Bulma. Eu nem tô upando ela muito. Que eu preciso... Ó, eu vou colocar meu Itigo no level máximo. Pera, pera. Não, fica de olho. Deixa... Pode ser, pode ser, vai. Upa o seu Minato, o seu Minato aqui, ó. Upa o seu Minato, que você tá assistindo de upar ele. Fechou. O problema, João, é que o Itigo no level máximo, ele perde range, então o range dele diminui. É, mas em contraproposta ele fica muito forte. Ele tá dando agora dois mil de dano já. Não, você vai ver quando eu colocar aqui os poderosos. Nossa, eu quero ver. Já vou... Eu acho que já vou começar a dar os Shinzo, mano. Eu tinha que upar a Bulma, mas eu tô com medo de passar. Nossa senhora. A animação do Itigo é muito brabo, véi. Aí, meu Minatinho já tá quase o level máximo aqui já, João. Aqui, ó. Level máximo. Já vou fazer assim, ó. Shinzo. Nossa! Quase quatro minutos de dano, doido! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Já tá bom, já. Que isso? É só um tempinho pra gente fazer um berego-tego, entendeu? Entendi. Agora o próximo que eu vou colocar no level máximo aqui é o Gokuzinho Rosé em GG. Eu acho que já pode começar o Pabuma, que eu acho que os Irving já tankam. Será? Então GG, vou na sua, hein? Você vai ver quanto seu Itigo vai dar de dano. Nossa! Ele tá... O João, ele tá dando quase quatro mil. Dá licença aí, não fica no meu Irving, não. Obrigadinho. Ele tá dando quase quatro mil, doido. João, agora é uma hora. Ó, é, agora sim. Agora você pode ver. Quê? Não, eu tô dando seis mil. É, agora sim. João, agora é a hora que eu digo pra você que eu começo a farmar o meu meninão. Não, vamos colocar mais coisa. Depois você... Ó, coloca... Se eu for colocar seu robô, coloca mais ou menos aqui, ó. Cadê? Aqui atrás? Aqui? Fechou. É, que daí é que pega... Ou aqui, ó. Que daí é que pega... Mas tem como eu... Os caras já tá meio que... Que vindo olhar aqui, já deve tá em choque, já. Eles colocaram o personagem aqui, o mustangão aqui, hein. Eles colocaram pra tentar dar uma segurada, mas não vai segurar nada, não. Nada segurará, gente, hein. O P e o meninão aqui, ele vai dar mais HP na torre. Ó. Meu Deus, você tá dando muito dano. Vou fazer o meme, então. O que é que seu Goku Rose aqui da ponta aqui não tá pegando, né, muito o Irving? Não, mas não tem problema. Qualquer coisa depois eu venho e reposiciono, entendeu? Uhum. Os caras já devem estar falando, putz, mano, os caras tem Irving. Porque Irving é muito chato, mano. O que é que é esse papelão, véi? Ô, mas eles tão segurando bem, não tá passando aqui não, Jogui. Os caras tão brabos, fi. Aonde? Não tá passando nada daqui, ó. Onde eu tô aqui? Ah, é que os bichos aí dá dano, né? Tá passando na dica de nada. Daqui a pouco começa a passar, fica tranquilo. Ai, espero que não. Os deles sim. Ué, né? Você quer ganhar como? Ah, não. Tu pensa que é o nosso. Não, é o deles, né? Vou falar... Tá doido. Não, mas na real que eu espero que isso aqui seja acirrado. Pra gente ficar até nas waves mais altas. Eu gosto do negócio acirrado, eu não gosto de ganhar rápido. Ah, eu gosto. Então deixa que eu ganhe rápido. Não, mas demorar pra ganhar assim, pai, mas é emocionante. Ó, tá passando o trem aqui, ó. Tá passando? Ai, voador. Calma, deixa eu colocar o rosêzão. Vai, rosê! Ô, cu! Tá cagou com o rosê aqui, fi, não vai passar nada. Vou aumentar meus madinha aqui. Pronto. Ô, esses caras acho que tão abalando ali, colocando os mustang aqui na frente. Se espilando. Deixa eles. Nossa senhora, as bombazinhas já tá farmando, hein? Nossa, já, mano. Já, já, eu já não preciso... Já, 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 eu coloco tudo, já. Já coloquei tudo aqui. Eu ainda não, porque eu tô espalhando um pouco das minhas tropas aí, que eu tô com medo, mano. Não, mas eu acho que aqui já acabou, João. Acabei de colocar a última. Só falta dar a última upgrade nela. Vamos aumentar aqui agora. 20 mil, vai dar pra colocar o bichão agorinha. Nossa senhora, eu tô acreditando. Mas é 45 o bicho. Não, então eu sei, mas acho que mais um round e meio já dá. Um roundzinho. Acho que na próxima wave já dá, João. Nossa senhora. Vou colocar buffing. Ô, será? O ervinho pega aqui, não pega, João? Aqui onde eu tô? Ou não? Pra me colocar o rosão? Pega, pega. Ah, fechou. Vai, 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 muda. Nossa, quase falta 5 mil. Pilantra! Vou vender aqui o bicho. Eles se arrependerão dos arrependeres. Vou trazer mais pra cá. O quê? Eles se arrependerão dos arrependeres. De ter colocado o Mustang. Não, deixa os Mustang dos caras ali, pô. O jogo deles. Nossa, eles colocaram barba negra. Nossa, banda de pilantra, véi. É, os caras tratar é hard, mano. Não quer deixar o negócio sair da nossa base ali, não. É, é, é essas partidas que eu gosto, fi. É acirrado. É assim que você gosta, tutuzinho? É assim. Nossa, eu vou colocar, Joãozinho. Sinto muito a quem doer, mas coloquei. Coloca aí, deixa o pau que aí é fôe. Nossa, nem ficou um tramboi aqui, véi. A cara dos caras. Ficou um tramboizão no chão. Tchau, Joãozinho. Vou lá pra frente, viu? Diz game, ha, ha, ha. Mas será que o Irving pega aqui, como você tá bufando meu bagulhinho? Pega, é, funciona aqui no bicho, fi. Tá dando quanto de dano, hein, meu bicho? Você consegue ver? É que agora eu acabei de perder o buff. João, vem aqui na frente pra você ver, João. João, o cara tá perdido aqui, ó. Ele tá boladão. O cara tá meio chateado. Ele tá boladão, véi. Ele tá bem chateado, na real. Você não trouxe o robôzão, né? Nossa, seria interessante nós dois aqui na frente, fi. Eles colocaram ele também, eles também têm. Nossa. Só que eles não têm Irving. É. Já tô com 40 mil aqui, fi. 40 milinho? 40 milinho, eu tô pensando em voltar aí pra upar o robôzão no máximo. Ó, as minhas tropas que dá pra colocar já acabou. Já acabou tudo? Ih, rapaz, tem as minhas tudo ainda. Tipo, acabou o limite, eu vou vender as Bulma. Começar a vender as Bulma, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Ó, eu tô voltando aí só pra evoluir meu robôzão. Por favor. Nossa, tá dando 27 mil. Pera aí, não. É agora que você tem que ver, ó. É, 22. Nossa, e ainda não tá nem no máximo. Calma, eu vou deixar no máximo agora. Deixa eu ver. Falta pouquinho. Meu Deus do céu. Se a gente vai ficar nessa partida até o infinito, mano. 25 mil? Calma. O último level dele pra o pé é 25 mil. Calma aí aqui um pouquinho. Meu Deus. Meu Deus. Ih, tô gostando. Aí, vou deixar no máximo aqui. Vai deixar no máximo? Eu acho que eu vou colocar um Troy Honda aqui atrás, mano. Jôzinho, tá dando 42 mil. É, é isso aí. Meu Deus. Nossa, agora eu farmo um daninho, uma delícia, hein? Ó. Fica à vontade. Obrigado, viu, pelo dano. Cara, enquanto isso, meu bicho tá carregando a torre aqui. Como assim? Ah, vai encher na vida, né? Aham. Tem como colocar mais que esse? Não, né? Só um. Só um? Então, você pensou que eu coloco uns 10. Não, mas também você vai colocar daí pra quê? Daí, meu? Quem controla. Ah, pra farmar a vida, né? Mas... Não tem quem controla o bichão. Deixa eu colocar um... Ih, não dá mais pra colocar Troy Honda. Você tá de boa ainda? Ou você quer colocar o gelinho pra dar uma congelada em tudo? Ah, tô de boa. Tô de boa. Então, fechou, filho. Não, na verdade é bom tu colocar o que tu pode colocar, né, ô Zé? Não, porque eu tô farmando dinheiro aqui pra já eu colocar tudo. Mas se você quiser, eu já volto aí e coloco. Tô com 50 mil. É que, mano, tem um limite de tropa, né? Tipo assim, é... Eu não é que eu coloquei tudo que deu. Eu coloquei o meu limite. Mais que isso, eu não... João, os caras pararam no chefe. Eu só dei uma paulada no chefe. Nossa. Tá, então eu vou voltar aqui rapidinho. Eu vou colocar minhas tropas e tô voltando de novo. Mano, os bichos tão vindo com quatro... Nossa, essa batalha vai ser na resistência. Qual foi o mais longe que tu foi? Mais longe? Eu acho que foi na Wave 50. Wave 50? Vamos ver em qual nós vamos chegar aqui com esses malucos. Vamos ver. Eles não tem Irving. Ó, se eu não pôr seu minatinho aqui da ponta que tá aqui... Vou upar ele aqui agora, então, filho. O P também. Vou upar tudo. Cadê? Cadê? Ixi, cadê meu... Nossa. Aqui também? O P também? Você nem colocou os seus Itigo? Então, eu vou colocar agora. Colocar agora. Nossa, é muita tropa pra colocar. Ô, João, então, o ruim do Itigo é que ele, na última evolução dele, fica com range muito pequeno. Ah, mas quero ver passar aqui. Então, é porque o range dele fica pequeno porque ele dá dano em área. Então, tipo, o range dele é pequeno, mas tudo que tá na área dele, ele mata. Não, é bom pra caramba, mano. Ele é lindo. Que isso? Tu fica apaixonado pelo bicho? Ô, Nudo! Mano, o seu robôzão tá dando 50k, velho. Nada passar. Ó, você tem que começar a usar o robô, porque os bichos estão chegando aqui. É porque eu tô colocando aqui os personagens. Não, pode colocar, porque eu acho que não passa, não. Ô, Joãozinho, vou encher de gelinho aqui, tá? Eu acho que é melhor tu colocar tudo que dá dano, mano. Gelinho, acho que não vai adiantar muita coisa, não. Mas, sabe, o gelinho é bom pra depois, tipo, quando a gente estiver perdendo, os personagens virem passando, o gelinho é pra dar uma segurada. Então, coloca um, dois aí, no máximo. Eu vou colocar ele mais pro final aqui, porque é melhor. Não, mas tem que colocar onde a gente vai conseguir dar dano, né, ô Zé? Não, aqui a gente consegue, a gente consegue. Ó, beleza. Agora eu coloco mais o quê? Minatinho? Mano, coloca tudo que tu conseguir. Coloca Ichigo, coloca Goku, coloca tudo. É que eu, mano, já fui em Irving, tem as Buma também. Ichigozinho, mano, vou tacar Ichigo aqui. Ichigozinho. Os caras tem Irving também, agora que eu vi, véi. Tem Irving? Aqui atrás o Irving deles, ó. Ih, João. Ih, rapaz. Os dois vieram com Irving. Nossa. É. Na verdade, eles vieram com buff triplo, que eu não sei como é que funciona esse buff aqui. Acho que deu uma ferradinha pra nós. Não, vamos ver quem chega mais longe, né? O robôzão deles dá mais dano. Tá dando quanto o robôzão deles? 61 mil. Quê? Mas eu acho que em tropa a gente dá mais dano. Minhas unidades máximas foram alcançadas. Joãozinho, o que eu vou fazer? Eu vou estar matando tudo, ó. Nossa, né? Vai ficar aqui até ano que vem, véi. Vai mesmo? Vou estar matando tudo. Nossa, e o pior é que não vai dar nem ponto a mais, né, mano? É, então. Se a gente perder, ferrou. Porque a gente, em vez de ficar esse tempo todo, a gente vai perder ponto. Pai, você falou que eu gosto de partida difícil, que não sei o quê. Não, partida difícil, mas que eu ganho, né? Que dá pra colocar os bagulhos, dar um daninho da hora. Agora fazer uma partida grandeza pra perder. Quando tu ficou até o Wave 50, quem ganhou? Tu ou o cara? Foi o cara. Por que que o cara ganhou? Porque ele tinha o Irving. Aí é um detalhe... Ô, João, os personagens aqui que tá saindo aqui já tá vindo com 10 mil de vida, hein? Nossa. Mas por enquanto, meu robôzão não tá deixando passar nada, fi. Não, eu vou ficar aqui no meu Irving, mano. Só a Shinzo pra frente. Então, é porque eu coloquei 3... 4 gelinhos. 3 ou 4 gelinhos. Se você quiser que eu tire 2 gelinhos e deixe só 1, e aí eu coloco o personagem que dá mais dano, sei lá, o Minato, aí vai de você. Ah, deixa assim por enquanto. Fechou, fechou. Aí a gente vai pensando, se tiver que mudar alguma coisa, a gente muda. Ô, João, caso não é perca, sabe o que eu falo? Ah, pelo menos eu dei mais dano. É... Mas os caras vão estar com a vitória, mas estão nem aí. Ah, eu tô com o Demage. Eles vão estar com a vitória, mas eu vou estar com o sangue do inimigo. Aí começou a não matar de hit e kill o João Ferrofi, ó. Teve dois que passou aqui, ó. Eita, quer dizer, os boladão, rápido. Quer que eu voltei pra matar? Não, os bichos aqui matam. Deixa eu pelo menos dar um dano, né? É, tá precisando. Eu e o Kiko, só sendo suporte. Ô, João, mas isso aqui seria uma delicinha pra... No Infinity, hein? Tipo, a gente fazer essa mesma estratégia. Porque até agora, tipo, a gente não usou, por exemplo, Kira da vida. Então, tipo, eu consegui, sei lá, nove milhão de dano sem Kira. Isso no Infinity é da hora, porque imagina você tacar Kira ainda. Ah, tem uns bem embolados aí pra ir muito longe no Infinity, fi. Ó, tá passando alguns aí. Eu vou voltar matando. Não, não precisa voltar não, pô. Fica tranquilo. Pô, João, tá doidinho pra ficar fazendo dano. Não, não é que, tipo, é mais fácil tu ficar batendo aí na frente. Fechou, fechou então. O negócio tá bufado ainda, o robôzão? É porque tem alguns que ele não tá matando? Não, é que tem hora que o buff acaba por um, tipo, um segundo e eu ativo de novo. É porque os personagens tão vindo com 30 mil de vida já. 30 mil, 40 mil. Agora já o João não vou tá conseguindo matar tudo e hit kill. Larará. Aí a gente deixa nas tropas. João, os caras tão spawnando de chefe, eu tô matando tudo. Ó, como eu não tenho dinheiro, tá, ô, João, vai lá na nossa base lá pra você ver, lá onde spawnam os bichos, tá? Você tá lá? Aham. Ó, ó o tanto de bagulho que eu vou spawnar lá agora. Os cloners, tá vendo? Ele tá matando tudo na hora. Tá matando tudo? Aham. Cara, pilantra. Matou tudo. Nossa, que cara trouxa, não deixa eu nem eu brincar com meus chefes. Mano, os caras tão dando bastante dano aqui no começo. É porque, ô, João, pra ter um chefe bom, você precisa de gastar gema, porque esses chefes que eu tenho aqui é chefe que eu comprei por ouro, com ouro, então não é muito bom. Aí, tipo, o chefe bom mesmo é tipo 1.500 gemas pra você comprar um chefe bom. Nossa, aí é caro, hein? É, enfim, eu não tenho coragem de gastar 1.500 gemas nem final. Ah, tô comprando é agora. Oxi. Comprei. Boiling. Hã? Ué, não era pra comprar? João, não comer parou de dar dano, João. O quê? Parou de dar dano robôs. Calma. Ó, os bichos tão vindo com 50 mil de vida, meu Deus. O dos caras aqui não tá nem saindo. É que também as tropas dele tão tudo aqui no começo, né? É. Ai, parou de matar. A gente vai passar um pouquinho já. Fica tranquilo, Tufiquinho. Fica tranquilo, papai. Vai, Shinzo. Isso. É, tá complicado aqui o negócio, fi. Cara, eu acho que a gente tem mais vantagem que eles, acho. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá melhor que eles, porque as nossas tropas tão mais bem evoluídas. Tipo, teu Ichigo tá 53. O Ichigo deles tá 35. É... Mas o quê? O nosso Goku tá com uma vida legal. Os dois aéreos deles tão com 20. Aí eles tem o Barba Negra. O Barba Negra tá 23. Os Erwin deles tão 80, mas o meu também tá. Então, tipo assim... Só tem o robô que tá um pouco mais fraco. Mas acho que isso não faz essa diferença, mano. É. Você acha que vai tancar aí agora? Ó o meu gelinho. Ó o meu gelinho ferrando tudo, ó. Você colocou o máximo de Ichigo que podia aqui? Coloquei, aham. Os Ichigosão bagaça, fi. É, os Ichigosão é o mais top aí. Ichigosão brabo. João, certeza que o robôzão tá bufado no máximo? Certeza, caramba. Nossa, o negócio não mata. Tô indignado. Uai, eu não tenho culpa que o seu robô é 26. Ó, que cara! Uai. O do cara é 63, mano. O do cara dá bem mais, dá 61 mil. João, mas os personagens que tão vindo com 130 mil de vidas... Então, a gente tem que contar com o dano daqui, né? Eles tão espalhando um chefe aqui igual doido. E eu tô matando tudo. Nossa, olha o dinheiro subindo aqui. Ou seria bom a gente ter Kira aqui, não seria? Não, o Kira aqui já não faria mais nem diferença. Ó, eu fui pra último no dano. Vamos ver se meu dano já já sobe. Você tá com 33 milhões. É, meu querido. Mano, meus buzinhos aqui vão fazer estrago, hein? O problema é isso aqui que vai ser daqui a pouco, que vai começar a vir uns aéreos bolados que eles não param. Tipo, da velocidade que eles spawnam aqui, eles vão até o final. E esses aí que são os mais perigosos. Ah, tá passando aqui, ó. Você tinha que focar eles, então. Quer que eu voltei ou dá conta? Não, aqui eu acho que dá conta. João, tô vindo passar. Meu Deus do céu, quase passou. Não, isso aqui dá conta, pô. É porque aéreo, a gente não tem aéreo bom, né? É, é bom você focar nos aéreos. Pode deixar, então. Os aéreos aqui não passam nada, não. Porque os Itigo aqui ainda dá dano, pá. Os Minato dá dano. Agora, nos aéreos, Minato dá dano. Não. É porque os aéreos tão vindo com 200, 300 mil de vida. Então, vai focando nele. Vai seguindo, ele vai arrebentando. Pode deixar, pode deixar, então. Todos os caras já tá passando aqui, véi. Mó, pior que eu tô vindo passar. Eles tão arrebentando com o vovô do céu. Ó a chambra, filho. Eu só não posso deixar o Buff morrer. Não deixa o Buff morrer. Não deixa o Buff acabar. As tropas... Lá, 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 lá. João, você tem noção que os bichos tão vindo com 500 mil de vida? Nossa, vai passar. Vai mesmo? Aham, perdemos. Perdemos. É, a estratégia deles... É, eu esqueci, mano. Os caras tinham barba negra. Caramba, mano. Eu não sei o que é pior. A partida ter demorado ou a gente ter perdido? Eu acho que foi a gente perder, viu? Ah, é que eu não contava talvez que a gente fosse tão longe assim. Talvez se eu trouxesse um robô seria diferente. Enfim, a gente tem que estudar mais táticas. E, mano, caramba, velho. Que partida difícil, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, likezão. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Vamo! I'm grateful. Oh, yeah. Able. Oh, yeah.